Na sonho é da janela, há marinho, uraninho, que não viram olhos dela. Vai tu, vai tu, vai ela, vai tu pra casa dela. É do meu gosto, é da minha opinião, é da mara, 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 é da minha opinião, Não digo, vai tu, vai tu, vai ela, vai tu para a casa dela. É do meu gosto, é da minha peria, é da mara, da mulher, da raiva e do coração. É do meu gosto, é da minha peria, é da mara, da mulher, da raiva e do coração. António, lindo António, António, lindo rapaz, tens olhos enganadores, não sei se me enganarás, seguimos com Vira Cruzada. Mãe! 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 E nos volta da certeza Nada Até que a paz E o raio não Uma pedra e tu não traga Sem que jurarem os santos E o raio não Seguindo de volta Eu faço um sentimento De mim na nossa Eu faço um sentimento De vez em quando Eu faço um sentimento E eu faço um sentimento E eu já respondi Com toda certeza Antônio, pônei o sucesso Ai, tu não Amado, meu irmão Nasceu, metade e leite Ai, meu Deus E eu já respondi Eu faço um sentimento De mim na nossa Eu faço um sentimento E eu já respondi E eu já respondi E eu já respondi 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 Obrigada.